David Barbosa e Paulo Sérgio do Nascimento foram presos em flagrante por policiais militares depois de assaltar duas mulheres no bairro do Paara, em Ananindeua. Ao ser abordado pelos PMs, um deles ainda mentiu, dizendo que o celular era dele. Mas a farsa foi descoberta graças a um acessório do aparelho. Um deles, Paulo Sérgio, que acabou se borrando todo. Não deixa sentar, não deixa sentar, não deixa sentar. Situação constrangedora. Resta saber agora quem vai limpar a sujeira. Pra mim não, né? A gente vai chamar o pessoal da limpeza pra resolver o problema.